Sistema Antigo Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chinavão Um poeira macholeto pra contar doeradas Era, era boi Tempo feliz que é muito longe, pai Era, era boi No velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Se convidava pela vizinhança Era uma festa de violão De gaita Lá pelas tantas começava a dançar E a gaúchada pela noite agora Fazia um barra até romper a aurora Era, era boi Tempo feliz que é muito longe, pai Era, era boi Tempo feliz que é muito longe, pai Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chinavão Um poeira macholeto pra contar doeradas Quero ouvir vocês! Era, era boi Tempo feliz que é muito longe, pai Era, era boi Tempo feliz que é muito longe, pai Fala de tudo que lembra o passado Fala de tudo que lembra o passado Canta saudade no borgeio triste Lembrando o tempo em que já não existe Tempo feliz que é muito longe, pai Tempo feliz que é muito longe, pai Tempo feliz que é muito longe, pai E aí Quem chegou para juntar-se ao grupo? Ivan Em 1987 Dezenove anos Ivan Vargas Cantor e compositor Jeudinho Ah O Chiquito foi fazer a sua carreira solo com o grupo Bordoneio Quem veio? Obrigado, Chiquito Varguinhas Chegou Em 1991 15 anos Leonir Pedro Vargas Gaiteiro Compositor Mas vamos à música Erechim História e Canto Cantado